A regra é clara. Patrocínio Cabanha Calabaça e Top Bias, a solução em alojamento móvel para seu evento. Em 1970, quando competições já eram praticadas em mais de 20 países da Europa e América do Norte, a atrelagem foi reconhecida como esporte pela FEI, Federação Equestre Internacional. Desde então, a entidade máxima mundial do hipismo passou a promover a modalidade que é composta por três provas. Adestramento, Maratona e Maneabilidade. Na atrelagem equestre, esportivos cavalos são separados em categorias de acordo com a idade, porte físico e número de animais, que pode ser um, dois ou quatro cavalos.